E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a casa de xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Beleza? Vamos lá na saga aqui de tentar recuperar meus 2.800 aí de volta e depois futuramente os 2.900 de volta. Vamos ver o que a gente apronta aqui no chess.com. Antes, deixa eu só ver se tem alguém jogando aqui. De vez em quando o Carlsen tá jogando aqui. Olha, tem um brasileiro aqui. Caramba, o nick aqui que eu nunca vi. Futuro grande mestre tá escrito aqui. Esse brasileiro aqui é... Deve ter criado a conta recentemente aqui. Deve ser algum mestre brazuca secreto. Assim, não necessariamente que a pessoa é brasileira também, né? Pode colocar qualquer bandeira do mundo. Mas o cara é da Rússia e tá usando a bandeira do Brasil pra... Sudibriar, né? É... Até enquanto alguém aceita meu desafio aqui, vamos dar uma olhada nesse brasileiro secreto aí. 2.700 e subindo... Será que é o novo elefante? 38? É... Vamos ver aqui a qualidade do jogo dele. Deixa eu entender. É, parece uma posição aqui que tá melhor pro preto. Mas o cara tá dando perpétuo aqui, tá respeitando. Talvez pode... Talvez... É... Tá, o perpétuo aqui não é o fim do mundo. Vamos tentar jogar com ele. Vamos ver se ele aceita aqui. Espero só que não seja cheater, né? Vamos ver se ele topa jogar comigo aí. Ah, vamos lá, elefante 38. Não vai querer jogar, não? Vamos ver, então. Opa! Aí sim, bora! Vamos ver. Eu não faço ideia quem é. E como eu disse, às vezes nem brasileiro é, né? Eslava das trocas, velho. Ah, não. Né... Isso aí me dá sono, velho. Tá bom. Quem será o... Nossa, eu não consigo nem falar o... Best Captain Secret Sec. Ah, ele quer trocar as damas. Então já podemos ver que é um finaleiro, né? É um cidadão finaleiro. Vamos dar um check-in aqui do Mequinho. Vou trocar o Bispo do Mequinho. E vamos defender aqui. Tudo bem, vai cair o peão de A7, mas esses peões dobraram... Ah, ele não quis tomar o peão de A7. Uai, decisão estranha. Será que ele achou que... Eu não entendi. Tá bom. É, me parece que é um jogador sólido, né? Assim, pelo que ele tá demonstrando aqui. Trocou as damas. É... Nem pensou em tomar lá o peão de A7. Que eu acho que também não quer dizer que ia ser grandes coisas, né? Mas, enfim. Vou jogar B5 aqui. Pra evitar cavalar 4. E poder plantar meu cavalo ali. Eu acho que eu tô ok aqui. Eu não tô pior. É... Vamos ver. É um jogador sólido, esse cidadão aqui. Agora eu vou jogar o cavalo em B4. Por quê? Eu quero defender o peão e liberar minha torre. Se ele jogar E4, ele tá se enfraquecendo, né? Agora vamos jogar a torre aqui. Pra que a importância do cavalo está aqui, né? Eu posso tomar e como que ele vai tomar? Eu posso manter também, né? Tipo, fazer uma jogada como essa aqui, né? Eu acho que não dá ruim. E se ele jogar E5, eu tiro o cavalo. Eu poderia ter tomado e depois plantado o bispo. Mas aí ele ia tomar de cavalo e cavalo C5, né? Ah, ele quer trocar. Ok. Pera aí, vou... É, eu sou obrigado a trocar, né? E agora tá caindo o peão. Bem, vamos voltar aqui. Defendi. Trocando as torres. E eu sigo numa posição interessante aqui. É... Tá, beleza. Jogador bem sólido. F6, será que ajuda ele a jogar F4 aqui? Eu vou jogar G5, então, primeiro. Eu evito o F4. Ah, tá. Pera aí. Ele quer plantar. Meu adversário também joga, né? Tá, vamos trocar aqui. Vamos jogar isso. Agora ele vai trocar, né? E ele vai plantar o cavalo em C5. Esse meu bispo tá... O cara é bem posicional, né? Agora eu vou jogar o F6, que era o lance que eu queria. E qualquer coisa eu jogo H6, tá bem? Toma de cavalo ou de rei? Toma de rei. Pra manter o controle daqui. Tá. Ele mesmo assim fez o cavalo em C5. E5 é um lance libertador. Olha lá, francesa. Mas aí vai ter rei E3, né? Trocar, desobra os peões. Eu acho que eu só vou... Eu vou defender aqui, profilaticamente. Não sei se é bom. Eu não posso é tomar isso. Ah, ele quer entrar nesse final? Esse final é bom pra ele? Talvez seja, né? Como é que ele vai ganhar isso aqui? Jogador bem posicional, viu? Posso tomar... Tomar em G4? Isso aqui é bom, não sei. G4, ele vai vir com o rei, né? Vai ser eu ficar parado. Acho que essa posição aqui, o máximo que eu vou ter é um empate, viu? Ele tá aqui esperneando aqui, fuçando, né? Tá, vou jogar esse aqui. Tá, ele quer entrar com o bispo lá no milharal, né? Já entendi. Tá, aqui... Eu acho que eu tive uma ideia pra resolver os problemas. Ah, peraí. Se ele joga H4, eu posso jogar esse, né? Tá, eu acho que eu vou jogar esse, né? Jogar esse. Tive uma ideia. Prender o bispo dele. Tá, ele também tá com... Tá bom. Como é que ele vai ganhar isso aqui? Como é que ele vai ganhar isso aqui? Opa, agora ele perdeu o bispo, hein? Perdeu, não. Não. Eu sou uma besta, velho. Empatei, repeti sem querer, eu ia enrolar. O cara joga bem, posicionalmente. Inclusive, ele apertou bem aqui o final, hein? Graça. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Quando ele joga o G5, aqui, o melhor... Eu tava pensando em tomar e levar o rei pra cá e jogar o A5. Mas eu acho que é muito lento. E outra dúvida que eu tive é aquele momento do peão em A7, né? Ver se ele pode tomar o peão em A7. Caramba! O computador sugere cavalo A6. Ah, entendi. O cavalo aí fica preso, né? Pô, será fácil de... Ué, melhor... Como que é? Joga torceu... Não, não. Torre aluí. Tá, beleza. É, eu acho que o... O cidadão secreto aqui não quer jogar mais. Não sei porquê. Vamos ver se ele ficou triste aqui de não ter ganho. Pô, e eu fui burro. Ele tá com dois segundos no relógio. Pra quê que eu tô repetindo? Eu ia dar certo aqui, forçado, né? Mas um jogador secreto aqui... Achei que eu tinha prendido o bispo dele, velho. O computador propõe rei F6 aqui. Mas e se ele fizer a mesma manobra? Rei F6. Se ele jogar esse? Rei D6. E se ele tomar? Rei C6. E se ele jogar esse? Bispo H3. E se ele jogar esse? Ah, eu prendo o bispo. Era assim que eu tinha que ter prendido o bispo. Com certeza ele ia perder o bispo assim. E empata, na verdade, né? Essa posição empata. O que ele pode jogar? Esse, 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 esse. Aí, né? Lá, 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 lá e lá, né? E aí empata, né? É, não foi uma boa partida aí contra um jogador secreto do Brasil. Será que ele tá jogando? Eu acho que não, né? Futuro grande mestre. Quem será que é, hein? Às vezes nem brasileiro é, né? Às vezes o cara é um russo. Pelo menos é... Já tive a oportunidade de jogar. O cara é um finaleiro. Joga eslava das trocas, hein? Vamos ver. É, ele não tá jogando. Mas é isso aí. Foi uma experiência aí. Será que é o sobrinho do elefante 38? É nóis. É, ele não tá jogando. É, ele não tá jogando. É, ele não tá jogando. É, ele não tá jogando.